A diretora dele entrega pra mim o ponto pra você ver como ele passou tantos limites que a própria diretora dele, a Narita, entrega pra mim e fala assim, sacanagem o que ele fez contigo. Ok, ok. Houve um equívoco. Não foi nada de equívoco não. Foi um equívoco. Samara Maciel, ó. Aqui, ó. Tá? Vou escrever o nome deles aqui na minha mão. Olha, nosso querido Luiz, que lindo. Olha que lindo ele. Né? Amor. Vai ver só, hein? Espera. Espera e verá. 11 horas e 3 minutos, agora estou ouvindo minha querida diretora Meirilândia. Meirilândia está falando comigo agora nesse meu ponto aqui, nesse meu ouvido. Diga, Meirilândia. Estou recebendo uma informação, só um minuto. Só um minuto. Neste momento, Meirilândia está falando comigo. Diga, Meirilândia. Ah, já falou já. É o vídeo. Cadê, gente? Traz o vídeo pra mim. A gente sabe que é a madrugada e amanhã, as primeiras horas da manhã dessa terça-feira, foram marcadas aí por muita chuva. A gente já recebeu algumas imagens dessa chuva pelo nosso WhatsApp, de alguns locais que foram alagados, né? Que infelizmente ficaram alagados por causa da chuva. Essa imagem que você acompanha agora é do Jorge Teixeira. Olha só quanta sujeira, gente. É bom lembrar que isso aí não é água de chuva, isso é água do esgoto. A chuva cai, o esgoto entope, transborda e acaba chegando até a casa das pessoas. Meu Deus do céu. Olha só isso, gente. Que mundice. Olha só. Pra que ele foi sair de casa nessa hora? Ainda abriu a porta da casa, meu Deus do céu. E se você que tá aí do outro lado também passou por um aperto como esse, por uma dificuldade como essa que a gente tá vendo nessas imagens aqui, com relação a alagamentos, mande pro nosso WhatsApp, 993-2766-49. Mande seu vídeo pro nosso WhatsApp. A gente tá vendo ali... Volta um pouquinho essa imagem pra mim. Pô, corta pra cá pra minha tela aqui, que eu tô com o retorno ali um pouquinho longe. Eu acho que é uma pessoa saindo com uma criança, Meire. É isso? Ah, foi por isso que ela saiu de casa. Ela se desesperou. Olha só, gente, o volume de água, a força d'água ali no canto. A pessoa saiu de casa com uma criança no braço. Talvez por receio, né, da água ficar mais forte. Essa denúncia já... Esse bueiro aqui é conhecido nosso. Olha o tamanho desse bueiro. Olha a quantidade de lixo nesse bueiro. Nós já recebemos denúncias dessa área ali do Jorge Teixeira, viu, gente? Olha outro ali embaixo também. Quer dizer, é uma situação, francamente, na hora que chove, uma situação indigna. Que essas pessoas que moram ali pelo Jorge Teixeira acabam enfrentando e acabam passando. A imagem que a gente viu ali agora há pouco era de uma pessoa com uma criança nos braços. Talvez preocupada, com medo da água subir demais e não conseguir tirar mais a criança de dentro de casa, né? Olha, é importante dizer que você que tá aí do outro lado e também passou por esse aperto. Mande o seu vídeo pro nosso WhatsApp, o 993276649. Pra gente poder mostrar aqui no programa e também fazer uma espécie de mapeamento. Saber, afinal de contas, quais são as áreas que mais sofrem, que mais passam por essa dificuldade. É importante dizer que a gente manda essas imagens também. A gente também solicita que a Secretaria Municipal de Infraestrutura se manifeste acerca dessas áreas de alagamentos, tá? Então se você mandar pra gente o vídeo, a gente também vai solicitar que a Semif se manifeste com relação a esses pontos de alagamentos na cidade. Olha só, olha só que agonia, meu Deus do céu. Olha só isso, a pessoa tá aí em casa e vê aquele mundo de lama ameaçando entrar a porta dentro, né? Que situação, que tristeza. Imagens de hoje cedo do Jorge Teixeira são 11 horas e 6 minutos. Você que também passou por esse aperto, manda imagem pra gente, manda aí fotos, vídeos do que aconteceu na sua casa, na sua residência. Por causa dessa chuva forte que caiu na cidade, começou tímida pela madrugada ainda, chovendo muito pouco. E durante a manhã, ali pelas 7 horas, foi que ela ficou muito forte. Era o horário que eu tava chegando aqui na TV, então cheguei sob forte chuva. E a gente já pressupõe aí que as zonas da cidade, as áreas da cidade também ficaram com pontos de alagamento como esse que a gente tá trazendo aqui no Jorge Teixeira. Então vamos lá, manda os vídeos pra gente pelo nosso WhatsApp, o 993276649. Olha só o que eu vou trazer pra você agora, tá? Você que tá aí do outro lado também pode participar conosco, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, fazendo delícia também de infraestrutura e ligando pros nossos números. Um buraco no meio da rua Guarani tá jorrando água há mais de 13 dias. Água potável, água tratada da água de Manaus. Os moradores colocaram uma bananeira pra chamar a atenção da empresa responsável pelo abastecimento de água na capital. Só que não adiantou nada. A Patrícia de Paula foi lá conferir e traz os detalhes. Hoje a nossa equipe está na rua Guarani, no bairro Novo Israel, pra mostrar uma situação no mínimo inusitada. Olha só, não gente, pra quem tá achando que nasceu aqui um pé, uma bananeira, está completamente enganado. É o seguinte, aqui estourou um cano há oito dias e está... Deixa eu tirar aqui, me ajudar aqui, só pra mostrar. Olha a situação que está aqui no meio da rua, bem no meio da rua. Por que os moradores fizeram isso? Primeiro pra chamar a atenção, pra ver se a empresa responsável por esse tipo de serviço que não foi feito aqui na rua, pudesse colocar a mão na consciência e passasse por aqui pra resolver ou pra que outras pessoas pudessem, pelo menos, não bater ou não se ferir aqui nesse local. Até porque virou aqui um olho d'água e foram colocadas aqui essas carcaças de televisão exatamente pra que as pessoas não se machuquem, que vejam que tem esse buraco aqui no meio e não passe com o carro. Aí eu estou aqui com um dos moradores que tá pegando água de lá, jogando... Como é que é? Mostra pra gente como é que é. Sai tanta água que não faz nem falta. Você vai jogar agora. Como é que é? Olha o descaso que a água da Amazônia faz com os moradores... Águas de Manaus fazendo maior descaso aqui com os moradores do Novo Israel. É água jorrando aqui, ó. A todo mundo. E a conta é chegando. Quando um morador bota um gato, ele escorre igual a urubu pra cortar o gato do morador. E a água aqui há 13 dias que tá jorrando aqui direto aqui, ó. Já tem bananeira soltando o cacho. Olha aí, ó. Mostra aqui embaixo aqui, por favor, Luiz. Olha só a situação. Ele vai tirando água daí porque quanto mais tira, mais tem água. Essa tubulação, esse tubo aí foi rompido e faz exatamente 13 dias que ninguém resolve nada. E a água vai escorrendo pela lateral. Olha o quanto de água está sendo derramada e quantos bairros tendo falta de água. Tem bairro que não tem água na torneira, mas tem rua que tem água jorrando como essa aqui, né? E essa água que tá escorrendo aqui, logo aqui, 30 metros tem um abismo, um buraco ali. Essa água tá caindo todo lá. Tá sujeita a quebrar lá e levar a casa do vizinho que tá lá na beira do buraco porque eles não querem consertar isso aqui. Então, nós rapidinho, já filmemos, já mandemos reportagens pra lá e nada. Até agora nada, mas peraí, porque vocês agora estão num programa agora da TV em Tempo e nesse programa leva muito a sério a comunidade, os problemas da comunidade. Como é que é pra senhora viver numa rua onde vê uma situação como essa de total descaso aqui? Pois é, é muito difícil pra gente se levantar bem cedo e sair nessa lama, né? É muita água aqui, né? Derrama muita água. Falta água na torneira, né? Mas na rua não falta, né? Não falta na rua, mas na torneira falta água, né? Porque também vem prejudicando a frente da casa também, que tá levando o asfalto, né? E quando eles vêm pra cobrar, ali na casa da mamãe ali a conta é horrível, mano. Quando eles vêm pra cortar, eles cortam mesmo. Pode chegar mais lá na frente lá, você vai ver que não tem mais asfalto. E lá embaixo é a mesma situação. E com a chuva já levou até os meus fios lá na frente de casa lá, ó. Deixa eu mostrar aqui o meu fio. Vem cá, Luís, deixa eu mostrar aqui o que ela tá falando. Olha só, a água vem dali, aí ela jorra aqui nessa lateral. Olha a água descendo bem aqui na lateral. E olha, com força, tá? Aqui não tem aquela coisinha que tá devagar, água descendo devagar, não. Olha só a força que desce essa água. Meio fio já não existe aqui mais. E com a chuva, isso aqui com certeza vai piorar. Já está começando a chover aqui no bairro. E olha só qual é a situação. Quem que vai pagar esse desperdício de água que tá tendo aqui? Porque eu fui na Manauságua pra ver se eles tiravam por menos ou não. Que eu tinha que pagar dois mil e pouco. Porque eu comprei uma casa, a encarnação por baixo tava todo podre, quebrou todas as encarnações por baixo. E eu vou de perdido, não sabia se isso era assim a casa, uma casa velha que eu comprei. Então, eu fui por tudo canto chorando que não tinha condição de pagar. Quero ver quem vai pagar essa água, esse desperdício de água que tá tendo aqui. Quem é que vai pagar? Que eles fizeram pagar dois mil e pouco da água que teve desperdício. Quem vai pagar agora essa água? Essa é a indignação de uma moradora aqui na rua que já pagou uma conta, contas aí de quase dois mil reais, né? Que chegou aí na Águas de Manaus querendo negociar e não conseguiu porque fizeram ela pagar mesmo o valor que estava devendo. E aí ela vê uma situação nessa na rua e pergunta, quem é que vai pagar essa conta? Então, olha só, isso aí é um pedido especial. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, Luiz. Deixa eu mostrar aqui, mostrar assim um pedido especial aqui pra essa rua. A rua Guarani, que fica aqui no Novo Israel com essa situação que nós acabamos de mostrar. Treze dias, a água não para de jorrar aqui fora. Tiveram que colocar já essa bananeira. Daqui a pouco vão aguardar dar frutos aqui porque sabe como é que é, né? Então, atenção vocês aí da Águas de Manaus. Apareça aqui na rua, resolva a situação dos moradores porque o programa agora vai estar acompanhando pra saber se vocês vão ou não fazer o serviço. E se não fizeram, vamos retornar e mostrar mais uma vez uma irresponsabilidade que estamos vendo há muito tempo na nossa capital. E os moradores e as comunidades da cidade não merecem uma situação como essa. Olha, quem paga essa conta somos nós. É muito importante que se diga isso. Quem paga a conta de água desperdiçada somos nós. Agora, o que dá aí, o que causa muita tristeza na gente é a demora pra resolver o problema. São treze dias. Olha só a água como tá saindo. Água limpa. Água tratada. Isso aí não é água de esgoto, isso não é água... Olha só que desespero isso. E é a gente que paga a conta dessa água. Nós estamos mantendo contato agora com a Águas de Manaus, não é isso, diretora? E eles estão tentando pra responder e não responderam até o momento, né? É, ok. A gente tá tentando entrar em contato aqui. A assessoria de imprensa da Águas de Manaus, que sempre assiste o programa, sempre tá ligada com a gente. E sempre é rápida. A assessoria sempre é rápida em responder as nossas demandas. Tá recebendo agora a informação. A gente vai ver como é que vai ficar essa situação. Porque tem que ser consertado e é o mais rápido possível. Água nunca... Quando tem uma goteira, quando tem uma torneira pingando em casa. Eu já fico louca em casa. Uma torneira pingando. Imagina um desperdício desse. Água brotando debaixo da terra ali. Água tratada do cano da Águas de Manaus. É um absurdo a gente ver isso ainda. É um absurdo a gente ainda ter esse tipo de notícia, receber esse tipo de notícia. Então a gente precisa que seja tomada uma providência urgente. Olha, chama pra mim. Traz pra mim aqui o WhatsApp. Chama o WhatsApp. WhatsApp, vem cá comigo, WhatsApp. Vamos lá, WhatsApp. Mano, a Itá é pouco. Olha só como é que o telespectador começa, né? Mano, a Itá é pouco. Aqui na 13 de maio, na Colônia Oliveira Machado, tá há mais de 20 dias. Vamos fazer o seguinte, telespectador? Telespectador que tá ligado com a gente aqui. Pede aí, produção, pro telespectador mandar um vídeo, uma foto, alguma coisa, desse cano que tá estourado há mais de 20 dias, pra gente mostrar aqui no programa. Pede aí, produção, rapidamente aí do nosso telespectador, que mande um vídeo pra gente mostrar aqui no programa desse cano lá da Colônia Oliveira Machado. Rua 13 de maio. É uma rua também que tem muito acesso lá. É uma rua muito movimentada. E ter cano estourado lá na 13 de maio é demais, tá? 11 e 14, um homem identificado como Matheus Muniz Ferreira, autor do assassinato de um casal em uma floricultura no Parque das Laranjeiras, em Manaus, foi condenado a 46 anos de prisão em regime fechado. Quem traz os detalhes é o Valdir Adriano. É isso mesmo, a justiça do Amazonas condenou a 46 anos de prisão em regime fechado Matheus Muniz Ferreira. Ele que foi responsável pelo latrocínio, que é roubo seguido de morte do casal, Casuyasso Tacano e também Maria Soliange Alves Vieira, em uma floricultura situada no barril Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com informações da justiça, a decisão partiu no dia 12 de junho, ou seja, um dia antes do crime completar um ano. O crime aconteceu no dia 13 de junho de 2018. O casal estava dentro da floricultura, quando o criminoso, que trabalhava apenas três dias, partiu para cima do proprietário, o senhor Catano. E foi aí que ele, com um golpe de gravata, desfaleceu o idoso e logo na sequência, assim que ele recobrou a consciência, atacou o rapaz a golpes de machado. Ele esperou que a companheira da vítima chegasse até a floricultura e também a matou da mesma maneira. Vale ressaltar que esse rapaz, o Matheus Muniz Ferreira, ele foi indicado por um outro funcionário para trabalhar na floricultura. Só que ele utilizou da confiança que o casal tinha dele para cometer esse tipo de crime. Na ocasião, ele levou 600 reais e também o aparelho celular das vítimas. O crime foi elucidado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e foi encaminhado até a justiça ainda neste ano, que já sentenciou o rapaz a esses 46 anos de prisão em regime fechado. Volto com você no estúdio. Uma brutalidade esse assassinato, né? Três dias que ele estava trabalhando com o casal, o casal depositou a confiança, arrumou um emprego para ele. Ele que já tinha sido indicado por um outro ex-funcionário do casal e com apenas três dias ele causou uma tragédia como essa. Sabe como que descobriram? Que o casal estava morto, que os dois estavam mortos? Porque a criança que estava na escola, que foi levada para a escola, não foi ninguém buscar. A esposa que tinha que ir lá buscar a criança e ninguém foi buscar a filhinha do casal, que tinha ali, se eu não me engano, mais ou menos uns 12 anos. Tá aí, uma tragédia, deixaram uma menina órfã, uma criança órfã e matou por causa de 600 reais e um celular. Uma tristeza, né? 11 horas e 17 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, sabe que a gente sempre traz para você informações e principalmente para você conhecer o que está acontecendo nos nossos poderes. Você que assiste o programa da comunidade sempre, vê que a gente sempre tenta explicar aqui porque nós precisamos ser bem informados. Principalmente você que está aí do outro lado, saber direitinho o que é o poder executivo, o poder legislativo e o nosso poder judiciário, que é quem julga casos, por exemplo, como esse que a gente acabou de trazer com as informações do Valdir Adriano. Na última sexta-feira, a Associação dos Magistrados do Amazonas escolheu o presidente, o juiz Luiz Márcio Albuquerque, e que está hoje aqui conosco para poder conversar sobre a expectativa e as perspectivas da Associação e dos Magistrados do Amazonas. Bom dia, doutor Luiz Márcio. Tudo bem? Bom dia, Márcia. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer nosso. O poder judiciário tem sido mais do que nunca muito falado, muito conhecido por causa dos últimos acontecimentos no Brasil e todos hoje voltaram os olhos para o poder judiciário. E vez ou outra, o poder judiciário também é muito atacado por causa das famigeradas audiências de custódia. A gente vai falar sobre isso na nossa entrevista, na nossa conversa de hoje. Mas quais são as expectativas hoje para os magistrados com a sua assunção ao cargo de presidente da Associação dos Magistrados? Bem, Márcia, a expectativa é a melhor possível. Uma eleição muito difícil, muito acirrada, contra um grupo de valorosos colegas na outra chapa. E nós logramos êxito nessa empreitada e eu espero, junto com os membros da minha chapa, fazer um grande trabalho à frente da associação. Tinham 262 magistrados aptos a votar. Quantos magistrados nós temos hoje no Amazonas? Bem, nativa, nativa, cerca de 200 magistrados. Aí tem um número razoável de magistrados nativos também, aposentados. E na associação nós temos hoje aptos a votar 262 magistrados, dos quais mais de dois terços compareceram às urnas para votar. Quais são as maiores dificuldades que um juiz, que um magistrado enfrenta hoje no Amazonas? Bem, a dificuldade maior é do juiz do interior, que tem comarcas absolutamente distantes, comarcas com quase 3 mil quilômetros de distância. O acesso, comarcas sem quase nenhuma estrutura. No passado mesmo nós tivemos um problema muito sério de abastecimento de energia, até em municípios maiores da região metropolitana. Então, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda sofre com falta de energia elétrica. E na região metropolitana. Exatamente. O Anacapuru, o Codajás, ano passado vivenciaram esse tipo de... Os municípios foram roubados ali da ponte, né? E o que dificulta também o julgamento, o trabalho dos municípios. E faltando energia, falta tudo, né, Márcia? Falta o computador, sem o qual hoje nós temos o processo virtual em todo o Estado. São 61 municípios todos com o processo virtual, o processo físico, simplesmente ele acabou. E sem energia, simplesmente a gente fica sem acesso ao processo. E a população também. E a população não tem como fazer nem audiência, nada, porque não tem como registrar os atos, né? Não, não há a menor possibilidade. Alguns, alguns, o tribunal adquiriu recentemente, alguns geradores grandes, né, com equipamento caro, e Itacoatiara, por exemplo, já tem, né? Então, o presidente, o desembargador Iedo, está, tanto quanto possível, tentando adquirir esses geradores para todas as comarcas. Uma forma de suprir essa eventual falta de energia nos municípios mais. Todos os 61 municípios hoje já trabalham com o sistema, com o ESSAGE, né, com o sistema de automação. É, não, no interior é o PROJUDE. No interior, o PROJUDE. É, são dois sistemas que o tribunal utiliza na capital, tanto no primeiro quanto no segundo grau, e nas turmas recursais, o ESSAGE. E no interior, 100% é PROJUDE, que é um sistema que veio do Paraná e que é um sistema que fica um pouco aquém do ESSAGE, que é um sistema que é pago, um contrato razoável com o que o tribunal paga todos os meses. E o PROJUDE, ele é inteiramente gratuito, né? E o SENDJ, tanto quanto possível, também tenta nos fazer com que a gente implemente o sistema deles. E o tribunal ter resistido porque acha que o ESSAGE, que a gente já tem mais de 30 anos de experiência com o ESSAGE, ele é o suficiente para a gente. Porque ele tem todo um processo de manutenção, é uma empresa que presta serviço e tudo, né? É, a soft plan do estado de Santa Catarina. Agora, a gente estava falando agora do interior e a dificuldade que o magistrado enfrenta no interior não é só com relação à falta de energia elétrica e, consequentemente, atraso nos julgamentos de processos, audiências e a atenção que precisa ser dada à comunidade e aos moradores do interior. O magistrado também enfrenta uma dificuldade muito grande em período eleitoral. Nós já ouvimos coisas, histórias incontáveis e inenarráveis, como dizia um colega meu de faculdade, de juízes que passaram verdadeiros apertos porque tem município no interior que vira um faroeste em época de eleição. Eu mesmo já vivenciei algumas situações, passei mais de 12 anos no interior e vivenciei algumas situações de dificuldade no interior. As dificuldades nas eleições, elas ocorrem principalmente... Teve uma eleição que eu acho que o senhor precisou ser resgatado, não foi? É, teve uma eleição que foi decidida por sete votos no município, não queria mencionar o município porque a população... Não precisa mencionar, não. Mas foi decidida por sete votos e a toda aquela... Os ânimos se exaltaram. Aquela dificuldade do perdedor em aceitar a derrota, ainda mais ela por sete votos. Então, isso é normal. E ano que vem é um ano de eleição municipal. A eleição mais complicada é a eleição municipal porque são interesses localizados. São pessoas que, às vezes, dependem do emprego que só a prefeitura dá. A economia dos municípios do interior do estado quase sempre, elas consistem nos empregos ofertados pela prefeitura. Então, a eleição municipal geralmente é a mais complicada, é a mais acirrada. É acirrada. E o que o Tribunal de Justiça faz para poder defender o magistrado nesse momento? O magistrado, ele fica sozinho nessa época eleitoral. Ele conta com algum auxiliar? Vai alguém para lá para poder ajudar? Além dos funcionários que já estão lá no cartão, né? Não, a estrutura que vai é de funcionários, às vezes, do próprio TRE. E o TRE, naqueles municípios com histórico de confusão, com histórico de problemas, de violência, o TRE geralmente defere forças federais, vai o Exército, mas o Exército geralmente chega 3, 4 dias antes da eleição e no dia seguinte já está indo embora. Então, é só basicamente para o dia da eleição. E o processo eleitoral, ele é complicado no todo. Desde o registro das candidaturas, que agora está ocorrendo 45 dias antes, até o dia da eleição. Não é só uma coisa naquele momento do dia da eleição. Hoje está mais fácil, porque tudo é eletrônico, a votação também é eletrônica, puxa lá o relatório da urna, não se cria muito problema. É, hoje é bem mais fácil. Essa eleição, por exemplo, a qual me referi com você, ela ainda era na cédula de papel. E a gente contando ali, voto a voto, nós começamos... Só para você ter uma ideia, a gente contando, começou a contar às 6 horas da tarde, então logo acabou a votação, às 5, e urnas chegando da zona rural e a gente contando, e foi terminado de contar 1 hora da tarde do dia seguinte. Então, foram quase 24 horas contando o voto no papel ali, com impugnações de toda a ordem dos candidatos, e decide a impugnação lá na hora para ver se o voto é válido ou não é. A eleição municipal geralmente... Ela era um problema. Eu me lembro que a minha tia era lotada, ela era professora da rede municipal, e ela era lotada, ela tinha 4 filhos, um deficiente, que é a minha querida tia Elza, que eu sempre menciono que ela é a mulher da minha vida, é uma mulher guerreiríssima, e ela ficava a semana toda. Para vocês terem uma ideia, o pessoal de hoje não tem ideia do que era a voto. Eu era bem bebezinha, quando eu via... não era bebezinha, né, gente? Já tinha ali uns 9 anos. E a minha tia ficava a semana inteira em escolas, porque não podia sair, ninguém podia ter contato com a família nem nada para poder acompanhar a contagem desse voto. Que tempo ruim esse, viu? Hoje a gente não acredita o que é a urna eletrônica, né? A urna eletrônica, ela foi maravilhosa também nesse sentido, né? De facilitar, de facilitar o resultado. O resultado, tão logo encerra as eleições, já é transmitido, então não tem a urna eletrônica, eu acho que foi uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Eu preciso falar, só para a gente encerrar dessa conversa, que já trouxe aí muita luz para quem está em casa, para os nossos telespectadores, a audiência de custódia. Os juízes têm sido massacrados por causa da audiência de custódia, porque as pessoas veem muita história de gente que comete crime bárbara, na cabeça do telespectador, o telespectador não entende muito bem como é que funciona lá dentro, a audiência de custódia. Como é que a Associação dos Magistrados vai fazer para tentar explicar, esclarecer um pouco mais essa questão da audiência de custódia e proteger o juiz do julgamento popular? Em primeiro lugar, Márcio, é assim, eu acho que é tarefa, assim, princípio da associação defender sempre seus associados. Houve um caso recente, uma crítica, assim, muito contundente a uma colega, que decidiu dentro do aspecto processual, né? E, assim, a audiência de custódia, ela é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça. Desde 2016 foi regulamentada a audiência de custódia em atendimento, em observância à Convenção Internacional de Direitos Humanos, entendeu? Então, ela é uma forma de garantir que aquele preso não sofreu nenhum tipo de violência física nem emocional, né? E que a prisão se deu dentro dos parâmetros da legalidade, né? Então, uma vez a ferida pelo juiz na audiência de custódia, porque é só na audiência de custódia que o juiz tem, efetivamente, o contato com o preso, né? Antes da audiência de custódia, às vezes, o primeiro contato do juiz com o preso se dava meses depois na audiência de instrução e julgamento, porque você sabe que depois da prisão em flagrante, existe um inquérito policial, com o prazo, depois disso, há uma denúncia. Antes do recebimento da denúncia pelo juiz, existe o prazo para a resposta escrita de 10 dias, pela defesa, e às vezes a audiência de instrução se dava meses depois, né? Então, a audiência de custódia, ela teve, por finalidade, que o juiz tivesse aquele contato logo preliminar com o réu como uma forma de aferir a legalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão não atendeu os requisitos do Código de Processo Penal, o juiz pode, eventualmente, relaxar a prisão. Isso não quer dizer que o juiz, entendendo que aquela prisão pode, pode, se houver a manifestação do Ministério Público nesse sentido, representando pela prisão preventiva, o juiz pode, eventualmente, até decretar ou converter o flagrante em preventivo. Mas essa é uma decisão que cabe exclusivamente ao juiz. Eu quero crer que todos os juízes, quando fazem essa análise, o fazem com o cuisimeiro, com cuidado. E eu tenho certeza que a colega que foi atacada ajuda essa força. A gente tentou esclarecer, de toda forma, aquela situação em especial, principalmente aqui na redação também, tentei esclarecer, conversar muito com o pessoal aqui da redação. E é importante dizer que, antes da audiência de custódia, só para o pessoal de casa tentar entender um pouco, só quem tinha contato com o preso era a autoridade policial. Nós sabemos que todos os... Tem muito policial que garante os direitos humanos, que defende as pessoas, que garante que as pessoas sejam bem tratadas, né? E a gente não está aqui dizendo qual é o crime, nem que crime é mais grave do que o outro. Mas é muito importante que o preso do século XXI, ele não seja, não perca dedo, não perca olho, não seja... Que seja defendido a integridade física, para que ele possa cumprir e pagar o que ele deve para a sociedade, conforme o nosso ordenamento penal. E tinha muito preso que não era culpado, e que a população estava naquele clamor, e que ficava lá dentro da penitenciária preso um tempão, e o juiz tinha a oportunidade de, desde logo, tirá-lo da cadeia, e não podia fazê-lo porque não tinha contato com o preso. Então, a audiência de custódia, ela não veio para o mal, ela não veio para o pior, ela veio para tentar colaborar com a justiça acima de qualquer coisa, né, doutor Luiz Márcio? Eu penso dessa forma também, Márcio. Eu acho que a audiência de custódia, ela trouxe essa segurança, essa garantia de que só vai ficar preso, que efetivamente, até porque a prisão provisória, ela não pode ser entendida como uma pena antecipada. O cidadão, se ele for condenado, aí sim, na sentença, o juiz vai determinar a sua prisão. A prisão provisória é para aqueles casos excepcionalíssimos, né, em que realmente a prisão atende a um pressuposto de necessidade, né, não pode ser uma regra. Houve uma certa inversão desses valores aí, uma inversão no sentido de que, principalmente da população mais desavisada, mais desinformada, de entender a prisão provisória como uma pena antecipada, o que é uma deturpação da... Doutor Luiz Márcio, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Desejo boa sorte nessa empreitada, de ficar aí à frente da associação, cuidar dos magistrados, uma categoria que eu tenho um grande valor, que eu valorizo muito, que prestigio muito, que a gente sabe que não é fácil chegar à magistratura e permanecer na magistratura. Então, uma boa sorte aí nessa nova empreitada, viu? Obrigado, Márcio. É um desafio e a gente espera, assim, atender os anseios dos colegas que acreditaram na gente e que votaram na nossa chapa. Olha, são 11 horas e 30 minutos, a gente vai agora ao vivo para o Fórum Enoque Reis com a repórter Meisha Piyama, onde começa a ser julgado o primeiro processo da Operação Alcateia. Meisha Piyama. Pois é, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós continuamos aqui no Fórum Enoque Reis, no bairro do Aleixo, na zona sul de Manaus, acompanhando o julgamento da Operação Alcateia, que começou por volta de 10h40. Só que houve um desmembramento, Márcio, desse processo, que como segundo o juiz Mauro Antony, que é da terceira vara do Tribunal do Júri, ele disse que como o processo é muito grande, ele foi dividido em núcleos. Fora o julgamento de hoje, haverá mais quatro julgamentos, ou seja, cinco julgamentos. Hoje seriam cinco réus ouvidos no plenário, só que dos cinco, apenas três deles serão julgados, que são o Bruno Cezani, o Dorval Júnior e o Klebert Cruz. Ou seja, eles são três policiais militares da Força Tática, que são acusados dos vários homicídios que aconteceram aqui em Manaus, a partir da madrugada do dia 18 de julho de 2015, logo depois da morte do sargento Afonso Camacho. Os outros dois, que não foram pronunciados nesse núcleo, nesse primeiro processo, não existem provas suficientes nesse núcleo, mas eles continuam durante os outros julgamentos, caso eles sejam pronunciados. Mas como o juiz não viu provas suficientes, eles foram, provavelmente serão pronunciados nos outros julgamentos. A gente continua acompanhando aqui, foram 35 homicídios e 23 policiais estão sendo julgados aí durante esse processo da Operação Alcateia. Hoje, inicia o primeiro processo, mas haverá mais quatro processos, quatro julgamentos aí durante toda essa operação aí que foi dividida por núcleo. Márcia, a gente continua acompanhando aqui no Fórum Enoque Reis que, segundo o juiz Mauro Antony, não vai durar só um dia, esse julgamento vai passar dos dois ou até três dias, esse julgamento. Márcia? Obrigada, meia Chapiama. São 11 horas e 32 minutos. Falou a meia ao vivo lá do Tribunal de Justiça, lá do Enoque Reis, onde a gente vai acompanhar lá do Fórum Enoque Reis, a gente vai acompanhar esse julgamento junto com todos que estão lá trabalhando. Vamos lá trazer informações e você está com saudade do Emerson Santos? Vem agora, Emerson Santos, no nosso Minuto Oferta. Na tela, com muitas ofertas e promoções diretamente do Caçaria Materiais de Construção, no Minuto Oferta, ao vivo, eu estou na loja da Grande Circular, na Zona Leste de Manaus. São duas lojas aqui na Grande Circular e a mega loja no Santa Etelvina. Presta atenção na tela, essa promoção do porcelanato, que era de R$ 68,90. Hoje, 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 estamos de férias, férias dos preços altos. Olha só o porcelanato, R$ 80,00 por R$ 80,00, sabe quanto? R$ 59,99, um metro quadrado, no dinheiro, para você retirar na loja. Olha o tamanho desse porcelanato, para você colocar aí no seu escritório, na sua sala, na sua casa e na sua vida. Vamos transformar a sua vida comprando aqui no Caçaria Materiais de Construção. Bomba d'água, você me pergunta, tem? Claro que tem. Olha só, bomba d'água 500, que você vai encontrar aqui no Caçaria Materiais de Construção. Sabe quanto? Por aí, R$ 250,00. Está aqui, R$ 167,49. Isso mesmo, R$ 167,49. Agora vem cá, que tem mais ofertas e promoções para você pintando na sua tela. Super demais, mais de 20 cores. Tem o galão, tem o latão. O galão, você encontra aqui, sabe de quanto? R$ 15,99. Por aí, R$ 24,00, R$ 25,00, R$ 30,00. Aqui, R$ 15,99. E o latão, super demais, mais de 20 cores, rende até 300 metros quadrados. Sabe quanto? R$ 59,99. Preço imbatível. Compre, compre, compre em um só lugar. No Caçaria Materiais de Construção, três endereços do Ana Grande Circular e também no Santa Etelvina, onde você vai encontrar de tudo para a sua casa, reforma e construção em um só lugar. Gostou? Agora é contigo, viu? Corre para cá. Vem, vem, vem. Aqui é muito melhor. Márcia, eu volto contigo agora. Márcia. Ele falou no pensamento. Sabe assim, quando o microfone pensamento pensou alto? Volto contigo agora, Márcia. Por isso que a boca dele estava fechada, viu, gente? É o pensamento dele que saiu. Olha, 11h34 estão abertas as inscrições para a segunda fase do edital do programa Mais Médicos, agora destinadas a brasileiros formados no exterior. Quem conta os detalhes para a gente é a Meisha, a Piama. Pois é, isso mesmo. Estão abertas as inscrições para a segunda fase do edital do programa Mais Médicos. Mais de mil municípios e dez distritos indígenas serão beneficiados e irão receber mil novecentos e setenta e cinco profissionais para o Mais Médicos. E esses profissionais são brasileiros, mas se formaram no exterior. Quatorze municípios aqui do Amazonas serão beneficiados e vão receber trinta e dois médicos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de seis milhões de pessoas que moram em áreas vulneráveis do Brasil serão beneficiadas. Para você que quer se inscrever é só entrar no site www.maismedicos.gov.br As inscrições começaram ontem e vão até o dia 12 de julho. Eu volto com você aí no estúdio. Onze horas e trinta e cinco minutos. Muito obrigada, Meisha, a Piama, que traz os detalhes aí para você que quer trabalhar no programa Mais Médicos, que é esse programa que leva a medicina para o interior do estado, essencialmente no Amazonas, cujo interior é tão difícil, tudo é sofrido lá no interior. Deixaram de ser obrigatórias as aulas em simulador virtual feitas no processo para a retirada da carteira de habilitação para motorista. As mudanças trazem mais economia aos pretensos condutores. Quem fez a reportagem foi a Samara Maciel. Com as mudanças, aulas em simulador deixam de ser obrigatórias. Assim, o processo ficará mais barato e mais rápido. Para alguns, essa é uma etapa importante para a aprendizagem do novo condutor. Acredito que é bem fundamental ter isso. e faz parte de um processo importante para melhor aprendizado. A carga horária de aulas práticas para quem quiser tirar a habilitação da categoria B será reduzida. Serão só 20 horas. Quem optar por pilotar a famosa cinquentinha nem precisará fazer as aulas. Pode ir direto para a prova prática. Tem uma regra de transição também que a resolução traz nesse aspecto, que nesses próximos 12 meses, a partir da vigência dela, aquela pessoa que pretender tirar a autorização para conduzir ciclomotor, ela não vai precisar fazer nem aula teórica nem aula prática. Ela vai poder fazer diretamente o exame. Caso ela reprove, ela vai ser obrigada a fazer tão somente as aulas práticas. As mudanças foram anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito e passam a entrar em vigor em setembro deste ano. Outra novidade é que o DETRAN aumentou o número de vagas para a realização de exames práticos, o que reduz o tempo de agendamento. As provas agora podem ser realizadas em até 15 dias. A decisão do DETRAN permitiu dobrar o número de examinadores e criar horários extras para a realização das provas. O Conselho Nacional de Trânsito também estendeu o prazo para que todos os estados adotem a placa padrão Mercosul. A data limite foi adiada até o dia 31 de janeiro de 2020. O pacote de mudanças também tornou opcional a troca de placas depois da venda de um veículo. 11 horas e 37 minutos aula prática para trânsito pelo menos na minha humilde opinião é o que tem que acontecer. Aula em simulador para mim você tem que ir para lá para a rua sentir a estrada sentir as ladeiras realmente ali no prático e não ficar em simulador. Isso é conversa para a boa e dormir. 11 horas e 38 minutos olha só centenas de famílias em Manaus além de duas instituições sociais vão ter taxas isentas pela prefeitura para a construção de habitações. O termo foi assinado ontem à tarde pelo prefeito Arthur Neto. Mais de 600 famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades estiveram presentes no auditório da prefeitura de Manaus para acompanhar a assinatura dos termos de isenção de taxas. Nós fizemos essa abrimos mão dessa cobrança por entender que se o projeto nasceu com um fim social o projeto tem que ser social até o fim e para ser social até o fim ele deve inclusive contemplar essas isenções de impostos que são tão boas são tão valem tanto para quem tem pouquinho ali e valoriza muito o teto que ganhou e não tem agora que se preocupar com atraso de IPTU atraso de Alvará nada disso tudo isento e é uma ajuda que a gente faz graças ao equilíbrio financeiro que Manaus construiu para poder fazer exatamente coisas como esta As famílias beneficiadas possuem renda mensal de até 3 salários mínimos Duas instituições sociais foram contempladas para construírem as habitações Vão ser construídas 160 unidades habitacionais pelo movimento Amigos da Zona Norte no bairro Santa Etelvina e cerca de 500 unidades no bairro Tarumã pelo Instituto de Ação Social Vida e Saúde do Amazonas As entidades elas são credenciadas junto ao governo federal no Ministério de Desenvolvimento Regional e a partir do momento que eles são credenciados a prefeitura vai incentivá-los vai ajudá-los a construir O programa Minha Casa Minha Vida Entidades foi criado em 2009 e já beneficiou milhares de famílias manauaras 11 horas e 40 minutos você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade não se esqueça de participar conosco liga pra gente 3307 39 51 3307 39 52 o nosso WhatsApp também está conectado com você quem vem agora aqui na tela quem vem eu Emerson Santos no Minuto Oferta vai Emerson Márcia eu estou aqui na Grande Circular na Zona Leste de Manaus olha aí o movimento olha o trânsito como é que está nesse exato momento estamos ao vivo aqui no Castelinho Material de construção olha PVC a promoção de hoje é o PVC branco de R$ 9,99 esse preço pra você retirar na loja são exatamente 11 horas e 40 minutos na cidade telespectadores do programa da comunidade deixa eu te falar também dessa fechadura silvana que você vai encontrar aqui R$ 24,99 a fechadura preço imbatível por aí R$ 30,40 aqui ó R$ 24,99 agora vem comigo que tem mais ofertas e promoções pra você nesta terça-feira da economia aqui porcelanatos a partir de R$ 37,99 nós temos pia aqui na super oferta e promoção pia inox um metro sabe quanto? a partir de R$ 109,99 pra você retirar na loja preço à vista pra você me comprar hoje mesmo aqui no Castelo e Materiais de construção Emerson quantas lojas? três lojas pra melhor te atender duas na Grande Circular uma no Santa Telvina essa é a mega loja viu? onde você vai encontrar tudo pra sua reforma construção pra você que comprou um apartamento agora tá reformando tá precisando comprar materiais aí pra sua reforma pra construção da sua casa da sua vida do seu apartamento também é claro você encontra porque nós temos facilidade no pagamento pra você 12 vezes nos cartões e no pagamento à vista sempre tem aquele desconto bem especial pra você melhor atendimento também um cafezinho uma água você encontra aqui com as nossas amigas aqui te aguardando pra te atender maravilhosamente bem pra você comprar aquilo que você precisa em um só lugar por isso que é o gigante da construção viu? é o seguinte corre tem no Instagram também tem no Facebook é a nossa página pra você seguir e ficar por dentro de todas as ofertas e promoções Castelinho Materiais de Construção volto contigo Márcia 11 horas e 42 minutos obrigada Emerson Santos que sempre traz promoções maravilhoso e maravilindas lá do nosso Minuto Oferta gente deixa eu trazer uma informação pra você ontem nós falamos aqui no Agora sobre uma criança de 4 anos que achou brincando no quintal uma granada no Nova Cidade o pai teve que chamar o esquadrão antibombas lá pra poder desativar a granada que estava já em ponto de explodir e olha o perigo que essa criança correu pois bem não acabou por aí não porque uma bolsa cheia de cheia de granadas uma bolsa cheia de granadas foi encontrada lá no Monte Sião o pessoal do grupo Marte do Monte Sinai o pessoal do grupo Marte já está lá pra tentar desmontar essas granadas desativar essas granadas né eu não sei se é assim esse é o termo correto pra se pra se explicar nesse caso aqui mas o Vanderlei Modesto ele está lá nesse momento inclusive toda a equipe todos os canais estão lá nesse momento acompanhando o trabalho do grupo Marte e o Vanderlei está ao telefone comigo vai explicar agora essa situação Vanderlei Modesto um bom dia é um prazer enorme é um prazer inenarrável falar com você viu meu forte homem de sapato azul muito bom dia Márcia bom dia a você que nos dá o prazer da sua audiência se houver falha no áudio é porque nós estamos num local baixo aqui do bairro Monte Sinai na zona norte de Manaus Márcia Manaus está vivendo dia de terror hoje pela manhã as primeiras horas da manhã o material explosivo foi encontrado dentro do 12º DIP o grupo Marte esteve lá e levou esse material para ser explodido em uma outra área os policiais do 12º DIP ficaram fora os delegados também ficaram fora devido ao risco de explosão e nesse exato momento nós estamos na rua B1 no bairro Monte Sinai zona norte de Manaus o grupo Marte tem 20 homens neste momento são aproximadamente ao todo 30 policiais artefatos explosivos foram encontrados agora pela manhã dentro de uma mochila em via pública próximo a um muro de uma casa esse muro não está embossado não está pintado aliás o muro está embossado é uma mochila preta com material explosivo Márcia segundo informações dentro dessa mochila tem duas granadas e uma banana de dinamite o que vale ressaltar é que ninguém entra e ninguém sai da rua B1 as pessoas que são com filhos trazendo da escola não podem chegar em casa e quem está dentro de casa não pode sair até que o material seja explodido o grupo Marte se prepara e estamos aguardando também a chegada do SAMU porque a polícia militar tem que manter integridade a ordem do local e também é manter integridade das pessoas portanto o SAMU está sendo aguardado nesse momento para a rua B1 aqui no Mocinai para que esse material seja explodido portanto aí está a informação em primeira mão aqui no programa agora e você vai acompanhar todo o desenrolar dessa situação Oi Márcia Vanderlei só um minutinho me diz uma coisa ontem uma granada também foi encontrada no quintal de uma casa no Nova Cidade foi isso produção confirma comigo aí se foi no Nova Cidade lá no Nova Cidade essas granadas já tem alguma informação inclusive estou te dando essa notícia para que você questione aí se tem alguma relação da granada encontrada ontem no Nova Cidade com essas que foram encontradas agora aí no Monte Sinai você já tem alguma coisa assim nesse sentido não Márcia até o momento nós não temos essa informação nós conversamos agora há pouco com o Tenente o Guru Márcia não passa informação a imprensa está um pouco afastada e nós chegamos até próximo devido a ter uma casa de dois andares nós estivemos nessa casa e de lá nós podemos escolher imagens exclusivas mas não existe nenhuma ligação da granada encontrada ontem com a que foi encontrada hoje no décimo do DIP e também essa agora aqui da rua B1 do Monte Sinai o que existe de informação é que as facções criminosas os grupos de facções criminosas estão se desfazendo de artefatos e colocando em local a esmo e colocando em qualquer lugar agora o que vale exaltar Márcia é que pessoas que ficam próximas de escola devem tomar bastante cuidado ao ver uma mochila abandonada não toque não se aproxime informe diretamente a 181 a 190 seu nome vai ser mantido em sigilo a polícia alerta nesse momento para essa situação mais alguma pergunta Márcia? não, só isso Vanderlei Modesto muito obrigada pela participação hoje no nosso programa da comunidade O Homem do Sapato Azul traga as informações completas no nosso jornal em tempo às 6h15 da noite tá bom Vanderlei? obrigada 11 horas e 47 minutos você que tem do outro lado tá vendo? Vanderlei Modesto vai trazer os detalhes desse caso mas é a terceira terceira notícia de Granada que a gente recebe uma hoje cedo lá no DIP como ele disse essa agora no Monte Sinai e a de ontem a polícia vai investigar para saber realmente se tem relação ou não ele antecipou a informação dizendo que não tinha nenhuma relação mas eu ainda estou desconfiada tá? eu estou desconfiada seguro morreu de velho e de garantia continua vivo acho que é mais ou menos isso o seu Arthur aí diz pra mim o ditado dele e eu esqueço mas é mais ou menos isso seguro morreu de velho e de garantia ainda está vivo acho que é uma coisa assim qualquer coisa ele me liga depois me diz como é que é continua na polícia Luiz Angel Ramon de 22 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na rua Presidente Médici no Coroado Zona Leste de Manaus a May Chapiama que conta pra gente os detalhes May? o Luiz Angel Ramon de 22 anos estava chegando em sua residência na noite desta segunda-feira por volta de 10 horas da noite quando ele foi abordado por um homem ainda não identificado no momento em que ele tentava entrar na casa dele esse homem chegou armado foi quando ele tentou reagir e acabou sendo alvejado com um tiro em uma das pernas ele foi encaminhado para o hospital e pronto socorro Platão Araújo na Zona Leste de Manaus mas o quadro de saúde dele não foi divulgado esse homem ainda não identificado tentou assaltar a residência do Luiz Angel que reagiu a essa tentativa de assalto os policiais da 11ª CICOM foram acionados e ainda chegaram a fazer buscas por esse homem suspeito de tentar assaltar e balear o jovem de 22 anos mas ele não foi encontrado as investigações vão continuar para tentar chegar a esse homem que tentou assaltar o jovem e o baleou na perna eu volto com você aí no estúdio obrigada meia chapiama são 11 horas e 49 minutos mais uma tentativa de latrocínio que a gente vê e que leva a vida das pessoas que são de bem as pessoas que são de família os lutadores que estão aí na vida tentando vencer e vencer honestamente vamos lá trazer informações para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai falar agora de turismo a superintendência da zona franca de Manaus está apostando nesse setor para poder complementar os ganhos advindos da indústria e a gente aposta em qualquer setor que faça com que o Amazonas progrida e cresça vamos acompanhar na reportagem da Bárbara Mitoso matas, rios, animais o Amazonas está localizado no meio da maior floresta tropical do mundo com uma fauna e uma flora exótica o estado atrai muitos turistas e tem grande potencial para desenvolver o turismo ecológico e sustentável este advogado mora em Porto Alegre e veio a Manaus pela primeira vez as águas as atrativas à beira dos rios aqui né se tiver oportunidade quero subir um pouco de barco até alguma cidade próxima também a Sandra de Blumenau está familiarizada com o Amazonas é a quarta vez que ela visita o estado e revela o que mais gostou de conhecer é o teatro é o encontro das águas é a comunidade indígena e hoje a gente fez um passeio na parte histórica da cidade gostei bastante esse é um dos lugares mais visitados pelos turistas além do teatro Amazonas milhares de pessoas passam quase que diariamente por outros pontos turísticos do estado ajudando no desenvolvimento econômico do Amazonas o turismo é uma atividade sobretudo que potencializa a geração de trabalho e renda a distribuição de renda ela é democrática nisso e atinge inclusive populações que tradicionalmente estão ausentes da competição do mercado de trabalho formal esse potencial levou a Suframa a lançar um edital para a criação de um banco de projetos de apoio à estruturação da atividade turística entidades públicas federais estaduais ou municipais podem apresentar as propostas para Alfredo Menezes o turismo complementa o modelo Zona Franca como vetor importante para a economia da região nós estamos querendo aqui na Suframa catalisar essas ações criarmos sinergia e realmente condições para que o nosso turismo seja um turismo de escala e colocarmos meta indicadores para que nos próximos 6, 12 meses a gente possa aumentar um determinado percentual desse número de turistas visitando a nossa terra os projetos selecionados devem receber recursos financeiros com investimento direto da Suframa ou por meio de emendas parlamentares para promoção do desenvolvimento regional a partir de 2020 o edital está disponível no site da autarquia que aparece na sua tela 11 horas e 51 minutos 11h52 agora virou o relógio cadê o Emerson cadê o Emerson Emerson Santos cadê você eu vim aqui só para te ver fala comigo no Minuto Oferta Emerson agora eu estou na bola do produtor aqui na Zona Leste de Manaus tudo ao vivo viu tudo ao vivo para te levar muitas informações muitas ofertas e dicas de compras para você nosso telespectador do programa da comunidade 11h52 e vamos de ofertas para você o pneu aro 13 que você vai encontrar aqui é claro no shopping dos pneus aqui da bola do produtor 129 reais e também você encontra o pneu aro 14 139 reais e o pneu 15 159 reais que você vai encontrar também o aro 17 199 reais mas também nós temos o pneu de Kombi para você que está precisando olha a promoção 235 reais e o pneu de picape que você precisa eu sei que precisa por aí está caro aqui meu amigo e minha amiga preço imbatível 379 reais para você correr são lojas espalhadas na cidade Djalma Batista Cachoeirinha Zona Leste e Parque 10 você encontra a loja do Bandeirão é claro o shopping dos pneus também nós temos aqui essa área VIP onde você vai ficar bem tranquilo à vontade enquanto seu carro é bem tratado e cuidado aproveitando todas as ofertas que todo dia tem uma oferta especial para você diretamente do shopping dos pneus daqui a pouco eu volto falando de serviços é contigo Márcia obrigada você ri muito que eu vou tossir vamos ver aqui o negócio que parece que não tem esse negócio do boto não quero ver aqui roda pra mim quer conhecer Manaus quer conhecer Manaus a fundo quer ver as melhores coisas de Manaus nós estamos no mercado procurando aqui algumas coisas fazemos uma hora até a saída da lancha estamos saindo aqui do mercado Adolfo Lisboa cheio de atrações turísticas artesanatos comida tudo da gastronomia amazônica pra você pra nossa sorte o dia amanheceu maravilhoso solzão aberto e o mercado que nós estávamos em agora há pouco tá bem ali ó olha que coisa mais bonita que é o mercado Adolfo Lisboa e essa agitação que é o centro de Manaus vocês não tem ideia do quão complexo é isso aqui o quanto quantas pessoas circulam aqui todos os dias embarcando desembarcando pra muitos lugares da Amazônia a convite da agência Amazonas Leitur fizemos um passeio que é conhecido mundialmente qualquer turista que venha a Manaus quer fazer esse passeio e quer ter o contato bem próximo com o Boto Vermelho esse animal magnífico e aqui nós temos um dos pontos altos do passeio a união do Rio Negro e Solimões que formam o Rio Amazonas e Manaus bem no fundo e uma das coisas que mais chama atenção é a adaptação da vida a esse ambiente que se alaga estamos em uma época aqui do meio do ano onde as águas subiram e vão subir um pouco mais ainda eu acredito e as plantas como essa árvore e alguns animais conseguiram se adaptar e se acostumar a essa vida e uma das plantas adaptadas que eu falei pra vocês é essa aqui Vitória Régia ou Vitória Amazônica uma planta que muita gente se engana mas ela fica presa lá no fundo do rio fundo de lagos e lança suas folhas pra cima essas folhas tem pecilos bem compridos que acompanham a cheia e esses pecilos são cheios de espinhos cheios de espinhos pra poder o que? proteger de ataques de peixes de outros animais também outra planta mega adaptada a cheia é a mungubeira essa árvore maravilhosa que dá esse fruto vermelho que dentro dele é cheio de pequenos algodonizinhos que as pessoas usam pra fazer travesseiros colchões e outras coisas também e na próxima terça eu espero por você porque nossa aventura ainda não acabou nossa aventura continua preparando agora pra entrar com os gotos esse encontro maravilhoso com esse mamífero aquático que vive aqui na Amazônia vamos nessa chegando na última parada que é uma comunidade indígena dos índios de Sano vamos subir agora pra acompanhar o ritual que eles fazem aqui acho que todos os dias pra poder mostrar um pouco pros turistas como é um pouquinho da vida deles vamos lá é terça-feira que vem aqui na TV em Tempo e eu espero por você 11 horas e 57 minutos tinha boto tinha boto muito rápido rapidinho eu esquenta pra semana que vem semana que vem a gente vai continuar esse passeio maravilhoso mostrando boto mostrando também um bichinho que eu mostrei a Márcia viu ficou morrendo de nojo aqui não, nojo não estranho estranho, esquisito a Gabriela coitada essa menina aqui quando o Rodrigo Hidalgo conheceu ela comia brioche no café da manhã comia pão francês comia croissant hoje ela vira pra mim e diz comi cupim frito é uma delícia coitada foi isso que tu comeu? ela não sabe nem o que ela sabia ela até esqueceu o mais engraçado puxa na internet mostra pra ela esse do cupim eu vou contar semana que vem mas o mais engraçado eu não gostei mas ela gostou pra caramba desse negócio gente, ela tá se gabando do cupim ela adorou o cupim essa criança pessoal, esse passeio foi um passeio muito interessante que nós fizemos a convite da Amazonas de Itu obrigado, agradeço a vocês e tivemos a oportunidade de ver esses animais maravilhosos e a comunidade indígena também que vem semana que vem mas hoje a gente veio comentar sobre a Vitória Regia com a Vitória Amazônica e uma curiosidade mega interessante que dá pra comer a Vitória Regia já comeu a Vitória Regia alguma vez? ah, não não, tem espio mas dá pra preparar um prato quem sabe a gente não faz um dia um almoço com a Vitória Regia lá na tua casa e com o cupim vamos gravar pra cá a ver a cupim podemos ir atrás não, cupim a carne o cupim o inseto que Gabi que eu quero ver ela comendo muita gente se assusta mas a gente acaba comendo inseto sem perceber né quem nunca tava dormindo de boca aberta e eu engoli uma muriçoca uma vez engoli uma muriçoca no nariz no ouvido tem gente que fica com o bicho no ouvido durante dias e meses também cara e aí depois tira o bicho é outra coisa que a gente faz a gente comer inseto também é o açúcar mas às vezes você deixa o açucareiro aberto e vem aquelas formiguinhas bem pequenininhas e a gente acaba ingerindo sem perceber que todo mundo diz que faz bem pra vista e não faz ela come barata ela tá no lixo tudo quanto é quanto né então não como a formiga gente nem cupim nem nada e a Vitória Regia Marcia porque muita gente acha que é do tamanho dessa bolota aqui da SBT né mas a Vitória Regia muita gente pensa que flutua que fica solta no rio mas não ela fica presa no fundo e ela tem uma batata bem grande que é comestível e também o talo que vem lá do fundo até em cima é comestível também dá pra fazer refogado eu não vou dizer isso aqui porque todo mundo vai descobrir que eu não sabia disso entendeu eu não vou falar aqui no ar que eu não sabia que a Vitória Regia ficava presa numa batata no fundo que eu não quero que as pessoas pensem que eu não saia mas depois eu te conto o particular que eu não sabia beleza e outra coisa olha que bonita essa imagem de cima da Vitória Regia e aí eu já entrei no meio disso tudo acho que esse é um dos piores lugares pra você estar você entra ali no meio tem muito bicho que se esconde aí embaixo muito galho eu acho muito galho espinho também cheio de espinho mas aí muitos peixes usam pra fazer ninhos também nidificam aí na Vitória Regia usam de refúgio e aí você foca de noite você vê até a aruanã saindo de baixo vê muita coisa interessante meu Deus do céu tá ótimo meio dia em ponto vou chamar o Emerson Santos e vou terminar de contar uma piada que eu comecei na hora que o Emerson tava ali falando no Instagram de Rodrigo Hidalgo quem quiser saber vai lá segue aí arroba Rodrigo Hidalgo Selvagem vamos nessa e segue também arroba Marcelo Asmargo vamos nessa só lembrando que semana que vem continua a nossa expedição e vocês vão ver esse tal do cupim que a gente tava falando agora há pouco tá bom meio dia chama o Emerson pra mim aí Rodrigo Emerson Santos vem com a gente minuto oferta conta pra gente o que vai rolar hoje olha só que maravilha nem eu sabia que tinha espinho batata eu não sabia que tinha isso não viu nessa vitória rege aí mas essa batata dá pra comer essa batata dá pra misturar com farinha e comer se der eu quero eu vou na minha casa agora gente eu continuo aqui no Shopping dos Pneus Multimarca Centro Automotivo são exatamente meio dia e um minuto pra você não perder a hora dona Aurora é o seguinte vamos falar de serviços que nós temos aqui alinhamento 3D balanceamento desempenho de rodas cambagem caster troca de óleo e freios todos os serviços que você precisa pro seu carro inclusive troca de óleo com preço imbatível isso mesmo que você tá ouvindo que preço é Emerson corre são quatro lojas na Cachoeirinha no Parque 10 e também lá na Djalma Batista e aqui na bola do produtor você pode vir aqui hoje conferir todas as novidades as promoções que você encontra em um só lugar aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas é tradição é qualidade gente tá precisando você que tá precisando aí fazer né aquela revisão no seu carro saber se tá tudo ok com o seu carro então corre pra cá pneus na super oferta e promoções que você não pode perder a oportunidade de economizar tudo isso você encontra Shopping dos Pneus Multimarcas Centro Automotivo aqui na bola do produtor você encontra essa mega loja loja do Bandeirão vem pra cá hoje traz toda a família espaço VIP pra você ficar à vontade enquanto o seu carro é cuidado não peça oportunidade de economia Shopping dos Pneus Multimarcas Intervalo Comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade e ainda hoje tem na minha casa agora Intervalo Comercial Rua 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 Uber 后 Rua 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 M− мел mend a